Bom dia trailerandos, mais um dia que se inicia a nossa volta aqui na vinícola. Estamos, dormimos aqui né, se você não viu os vídeos anteriores dá uma olhada, nós estamos voltando do Uruguai, minha volta de manhã é essa aí, estamos aqui, a maioria já foi cada um do seu lado, sobramos aqui, dois carros, dois trailers, mais nós, e agora tomar café e seguir viagem, fomos bem recebidos aqui, fizemos a degustação, visitamos aqui, estamos cercados pelos vinhedos, um lugar lindo, 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 aberto, vejam lá no episódio anterior, a gente dá as dicas, e você pode vir aqui, pode fazer sua degustação, almoçar, conhecer vinícola, e motorhome trailer, são bem-vindos, conversamos com eles no sentido de eles receberem, e aí temos mais um ponto de apoio, então, venham, venham pra cá de passagem, pra poder curtir esse astral que é, dormir numa vinícola, muito bacana, e aqui é uma paz, um céu estrelado que estava ontem, uma coisa linda, 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 muito bonito, linda, que é uma vinhedita, é uma vinhedita, e aqui, 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 na Santa Ana, que é uma divisa, né, estamos a, sei lá, poucos quilômetros do Uruguai, e eles fazem vinhos, de várias castas, tem claro da Anáquia, da uva da região, tem Cabernet Sauvignon, tem vinhos brancos, tem uma série deles, fizemos uma degustação ontem, vinhos excelentes, de alto nível, realmente muito gostosos, cada um com suas características, claro, cada safra é uma safra, mas vinhos são muito bons, muito gostosos, vou mostrar para vocês ali atrás, porque o sol vai estar bem de frente, vou procurar, ver se eu consigo aqui um, uma lua aqui, mostrei ontem, a propriedade é toda cercada pelos vinhedos, aqui é onde se faz, se fabrica, vocês viram no outro vídeo, a produção é toda aqui, ela é toda cercada, toda, 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 todo, vinhedos, vem lá de baixo, a gente veio pela estrada já cercada de vinhos, ele do outro lado, vamos ver ali, também é lá embaixo, tudo, 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 é isso, esse pernoite aqui, eles cedem água, luz, água aqui, água de um poço artesiano, super pura, pode beber, pode encher o tanque, tem um lago ali, ali de frente para o sol vai ficar difícil, aqui é a casa dos proprietários, dois enólogos, e aqui é a parte de visitação, degustação, a loja, aqui de banheiros, que eles cederam para a gente, e lá estamos nós, e é isso, agora tomamos café, e ó, vou seguir a estrada, qualquer dia eu faço a minha barba, estou de férias, estou de férias, acabou o trabalho, levando a galera, agora estamos por conta da volta, agora estou com o meu gosto, sem horário, sem compromisso, só na, só na alegria, só na tranquilidade, bora, muito bem, para quem acompanha, sabe a história, sabe a história desse pãozinho, se você não sabe a história desse pãozinho, volta para trás aí, para você ver, a comunicação perdida, era para ser uma torta, saiu um pão com manteiga, vamos embora, vamos comer, está aqui, já está pronto, serve Diana, bora, olha aí pessoal, olha o que é, uva, Que propriedade linda, hein Diana? Muito linda, Ah, gostou? Adorei, Recomendo, viu? Um lugar bem cuidado, né, tudo ao quadro, tudo inteiro, você vê que o pessoal tem cuidado com as coisas, né, não é largadão, você vê a gente com atenção, muito linda, agora é seguir viagem, bora, aí pessoal, chegando em Santa Maria, então pessoal, paramos aqui, posto Santa Lúcia, logo depois de Santa Maria, deixa eu virar a câmera aqui, posto bem legal, banheiro super limpinho, Diana achou até uns pãezinhos para comprar lá, para a gente fazer um lanche, vou botar uma água, tem água gelada, água quente, vou pegar umas aguitas aqui, vai, nosso, nosso estoque de água, está muito calor, e é isso, esse é um bom local para o Pará, é o região de Santa Maria, gelada, água quente, tomate, bem geladinha, gostosa, nessa altura Diana deve estar me procurando, com o pãozinho na mão, onde está esse cara? Então está lá a Diana apagando os pãezinhos, cadê a câmera aqui, está apagando os pãezinhos, enquanto isso, acho que eu vou encher mais uma garrafa, porque a água está tão geladinha, vou aproveitar para abastecer todas, bora, pronto galera, agora a bordo, vamos dar uma almoçadinha básica, está a 270 graus centígrados Celsius, Fahrenheit, que teremos aqui Diana, corte o cardápio, sandubinha, um pãozinho fresco que nós compramos agora, queijinho, maionese, aioli, tomatinho, alface, tudo que tem direito, tudo que tem direito, tem algo para beber? deixa eu ver gelada, não tem vinho, tem uma coca? não está gelada, você pode pegar ela aqui embaixo, não, e pôr gelo, sem álcool não tem nada? não, se puser gelo tem gelado, tá, depois o nosso almo lanche, lanchoço, esse escove, depois aqui, as paisagens do Rio Grande do Sul, o asfalto aqui é inversamente proporcional às paisagens, as paisagens são lindas, mas o asfalto é terrível, esse aqui dá até razoável, não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é que é bom, não é, mas pegamos um trecho ali, até, puxamos, Santa Maria, Santa Maria, e pelo amor do Deus, vamos lá, prossigamos, vamos dormir hoje no posto Fagundes, que é do Luiz, que é o dono do posto, né, e ele é parceiro do Clube Irmãos da Estrada, e dos Caravanhistas, né, então, quantos pontos de apoio conseguimos nessa viagem, hein, Diana? Um montão, não sei de cabeça não, ah, o posto Fagundes, é, a Vinícola, a Vinícola Amor, o Uruguai, a Vinícola aqui, Santana, Santana, e é isso, viajando e trabalhando, a gente conversa com as pessoas, explica, mostra como é que é o, o camping na Lapa, calma, tem mais coisa, o camping na Lapa, sim, não, sim, mas estou falando do posto de apoio, só que não são campings, oficiais, é, oficiais, mas campings também, né, quando escoltam para os, para os sócios, os pontos de apoio abertos a todos os caravanhistas, a gente conversa com as pessoas e explica, assim, ó, está vendo, nós, então, tem outros, que tal se receber, fazer um turismo, caravânico, as pessoas, é, sim, vamos, tá, pode divulgar, pode, então, é isso, é isso aí, depois, nós vamos colocar todos no site, o site, o site, o site, o iestrada.com.br, tem uma área aberta, e essa área aberta, tem a relação, dos nossos parceiros, e dos pontos de apoio, então, você pode dar um pulo lá, independente de ser sócio ou não, e dar uma fuçada lá, você vai ver, uma porção de parceiros, é isso aí, bora, vamos dirigir, que ainda tem muito chão, quanto falta aí, para hoje, 250 quilômetros, olha lá, as estradas do Rio Grande do Sul, tem dois tipos, as ruins, e as pior, eu estou procurando, onde é que fica as ruins, porque até agora, só nas piores, calma, calma, atreveirados, não aconteceu nada, estamos apenas paradidos, aqui, aqui, no super, dona de ela, foi comprar um pão, para a gente, poder, tomar café amanhã, estamos chegando, no nosso, quintal de hoje, que é o, posto do Fagundes, fazer um merchan, aqui para o posto, para o posto, não, para o supermercado, posto do Fagundes, do Luiz, que é também, caravanista, trailer, já falei, novo de apoio, a gente conversou com ele, então, vocês todos, serão bem-vindos, ao passarem, por Caxias do Sul, fica a 20 km, para a saída, de quem desce, de quem, está indo, mais para o Sul, passa, Caxias do Sul, 20 km depois, posto do Fagundes, um posto, lindo, 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 maravilhoso, coisa de primeiro mundo, e ali do lado, tem a igrejinha, ali na frente da igreja, dá para a gente, pernoitar, é um local, seguro, sossegado, tranquilo, eles fecham, tudo a noite, é 10, então, daqui a pouco, vocês vão rever, quem está acompanhando, toda a viagem do Uruguai, na ida, a gente parou lá, quem não acompanhou, dá um pulo, aí para trás, uma viagem bem legal, e, daqui a pouco, a gente chega lá, e mostra para vocês, tá bom, até já, achou, pepinos? Opa, pepinos, e aí? Aí, o espumigado é grande, não tem que achar as coisas, depois, uns pilão no carro, quanto custou o pepino? Esse pepino, acho que foi 8 reais, é, é o preço, sacão de pepino, de liça, prossigamos, ó, nós aqui, nós aqui, Casa Fagundes, hoje estava o, Marco, que é irmão do Luiz Carlos, são os proprietários, o sobrinho, né, o filho do Marco, que é o Júlio, receberam a gente, no colo, no colo, como sempre, abriram ali, mostrar aqui, a igrejinha ali, tem tomada ali dentro, ali atrás tem água, e, ó, 10, família 10, família de caravanistas, coração aberto, é isso aí, esse é o nosso quintal, bom dia, treinerando, estamos partindo, da Casa Fagundes, um posto, que fica a 20 km, Caxias do Sul, e que recebe muito bem, os caravanistas, água, luz, enfim, muito legal, conhecemos ontem o Marco, que é um dos, da família, a gente tinha conhecido o Luiz, que também tem um trailer, e o filho do Marco, o Júlio, enfim, todo mundo, são muito legais, recebe a gente muito bem, então fica no ponto de parada aqui, quando você estiver na região de Caxias, 20 km indo para o sul, ou 20 km antes, Caxias do Sul, subindo, o que nós vamos fazer agora, próximo destino Curitiba, hoje vai passar o dia no carro, é isso aí, bora, vamos pegar a estrada, BR-116, arriba! Continuamos na Serrinha, quase na divisa, não? É, eu acho que é o Pelotas, que é a divisa, no Santa Catarina, Pelotas, aqui nós estamos, tocando a nossa erra, olha, olha a patroa, olha, muita chuva, hein? Olha os pancadão, que deu uma merda, agora abriu um buraquinho aqui, aí dá uma parada, aí entra outra pancada, é galera, estamos desde as 8, né? Desde as 8 da madruga, 8 da manhã, são 4 da tarde, estamos prestes a cruzar Santa Catarina para Paraná, que é a divisa com Paraná, pronto, estamos no Paraná, não, ainda não, né, não acabou a ponte, é o Rio, é o Rio, pronto, oficialmente no Paraná, e aí? E aí, tô cansado pra cá, tá logo que vai, são 6 horas, 18 horas, são 6 minutos, estamos no carro, assando a bunda, desde as 8 horas da manhã, ou seja, mais de 10 horas, mas ok, é o preço, amanhã chegamos em casa. Muito bem, trailerados, estamos aqui, aonde, aonde, de anárdia que nós estamos, conte aí, posto Pelanda, posto Alpino 3, Pelanda, rede Pelanda, paramos, tem água, dá pra achar luz aqui, mas a gente pôs no canto, a gente não precisa nem de água, nem de luz, no caso, a gente precisa de, ah, e tem banho também pra quem abastece, precisa de, tem banho também pra quem abastece, a gente também não precisa de banho, não, a gente precisa de banho, mas tem no trailer, nós temos tudo no trailer, aquecedor é a gás, está esquentando a água do boiler, a gente tem água, a gente tem bateria, inversor, então nós estamos tranquilos, tranquilos, o Sebastião está com a gente, Sebastião e Iuca, que foram os últimos, o Geraldo vem, não? Não. Não. O Sebastião e Iuca, os últimos remanescentes, estão com o motorhome, eles pararam ali, eles acham que querem, precisam de uma tomada, querem uma tomada, vão ficar lá, tranquilos, já está abastecendo de água, talvez role uma janta? Vai rolar. O que? Daqui a pouco. A Iuca está fazendo, não sei, é isso aí, é peixe com arroz, isso, vai ter, está fazendo, depois de, 11 horas de estrada, não foi? Nós saímos às 8, chegamos aqui 6, e cacetada? É, 7. 7? E cacetada, foi mais de 11 horas, eu fiz a barba antes de sair de lá, para vocês terem uma ideia, o tempo que levou, é mentira, faz uns 5 dias que eu faço a barba, graças a Deus, então é isso, então chegamos, daqui a pouco vamos tomar banho, daqui a pouco vamos ter uma jantinha, e vamos dormir, amanhã estamos em casa, estamos a quantos quilômetros de casa? 400 por aí, menos, não chega isso não, ela vai ver aqui, dá um localizer, está calculando, está calculando, a gente já passou a serra, né? uma dessas, está bem a 116, ó, pelo Waze, são 4 horas e 12 minutos de casa, claro que sempre dá mais, são 328 quilômetros, até a garagem, até a garagem, até o nosso gatinho Perebas, e a nossa, e a Bianquinha, labradora Bianca, é isso aí, talvez eu dê notícias ainda, ou talvez não, não sei, o que vai rolar, vocês aguardem, se acabar o vídeo agora, acabou, se não, tem mais um fimzinho, tá bom? Beleza? Ok, tchau, bom, bom descanso para nós, curta aí o vídeo, então, trailerandos, a noite não ia ficar naquilo, naquele pão com maionese, xixi lento, estamos aqui com a Yuka, com o Sebastião, com o João, no motorhome aqui, e olha, olha isso, olha a mesa que a Yuka fez aqui, Yuka, o que você fez, conta para a gente, nada, nada, como nada, nada, só trouxe o peixe, o dia que você fizer alguma coisa, então, que nem está junto, peixe, o arroz japonês, e o misoshiro, Ah, e isso aqui, Sebastião? Xandão, Xandãozinho, para comemorar o fim da viagem, fim da viagem, esse aqui é o vinhozinho lá do Uruguai, para ver assim, e a gente não combinou de se encontrar, Pois é, né? Pois é, ia cada um para um lado, né? Ia cada um para um lado, ia cada um para um lado, acabamos se encontrando, então, agora dá licença, vocês vão dormir, que eu vou curtir aqui a noite, tchau. Bom dia, trailerandos, este foi o nosso que tal ontem, não sei que estado que eu estava, ok, Pelanda, na Alpino 3, aqui, ó, Mercedes 16, chegando, o Geraldo estava aí, jantamos, falei, né, que eu ia, eu não sabia o que ia acontecer, realmente, ah, eu só apresentei lá, rapidamente, e, aí apareceu um outro, o Winneberg aqui, a gente não sabe quem é, porque eles acham que estão dormindo, aí, chegaram também tarde, ontem, um pouco depois da gente, e, não sabemos quem, quem sois, quem sois, quem sereis, então, não sei se eles vão acordar, daqui a pouco nós estamos indo embora já, já recolhendo as coisas, só vir falar aqui, mostrar, essa opção, todos os postos Pelanda recebem muito bem, nesse aqui, podia ter tomada, água, enfim, bem legal, a gente, tá tranquilo, em relação a isso, tem uma bateria suficiente, o tanque tinha água, tomamos banho os dois, não tomei nem banho lá, se quiser, você abastece, você pode tomar banho no banheiro deles também, mas, ficou tudo no trailer, e agora estamos arpando para São Paulo, para nossa casa, tá certo? Isso aí, fim de viagem, vambora, vamos acompanhar a chegada lá, Rapidex, Chegamos em casa, trailerando, finalmente, trailer para dentro, agora, só arrumar bagunça de, sei lá, mais de 20 dias de estrada, tá uma zona do trailer, tem que esvaziar tudo, tem que arrumar uma pessoa de coisa, pifou ar-condicionado na última semana, o Toldo já tinha pifado, eu arrumei, mas ele voltou a pifar a peça lá, depois eu explico, depois eu explico para vocês, agora estou cansado, vamos chegar, vou tomar uma cerveja, é isso aí, se você não assistiu toda a série, da nossa viagem, do Clube Irmãos da Estrada para Uruguai, vamos em 12 veículos de recriação, 27 pessoas, foi uma farra, uma viagem maravilhosa, conhecemos lugares lindos, assiste os vídeos anteriores aí, se você não conhece o clube, dá um pulinho lá, iestrada.com.br, vem para o clube, você não vai se arrepender, muito legal, muitas vantagens, descontos em camping, um app exclusivo, enfim, muita coisa, dá uma olhada lá, e vem para o clube, tchau, até a próxima. Mais uma história para contar. Tchau. 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 Tchau.